Olá a todos, mais um vídeo de leituras lidas e aqui eu trago a vocês de Yoko Okazami Helter Skelter, perdão, Okazaki, Helter Skelter, publicado pela editora New Pop, um mangazão aí, mangá como vocês sabem a leitura oriental é desse jeito, lançado em 2016 pela New Pop, aqui algumas artes da autor, eu acredito, é uma autora única, bem bonita essas artes aqui, foi lançado em 2016 com 320 páginas e finalizado no Japão ainda em 1996, Helter Skelter é uma história diferente de um mangá que estamos acostumados a ver por aí, uma história que se estende por nove capítulos, certo? Cara, eu comecei a ler esse primeiro, antes de falar do mangá em si, eu vou começar a ler sobre a história da minha leitura dele, eu comecei a ler influenciado pelo excelente vídeo do canal Quadrinhos na Sarjeta, certo? Sobre o mesmo, que ele traz um panorama bastante interessante, porém, aí o cara fica afim de ler mesmo, só que quando eu li, eu achei enfadonho, eu achei uma merda e a arte horrível, já não gosto muito de arte em mangá, a não ser quando é aquela coisa detalhada, mas essa arte assim, cheia de filula, filula não, parece, sei lá bicho, eu não gostei, só que a única coisa que eu gostei são essas putarias que tem ao longo do gibi, como por exemplo a Lilico, que é a protagonista da história, pede para a assistente dela dar uma chupada nela, é isso mesmo, né? A história do gibi é a seguinte, a gente vai acompanhar uma supermodelo no Japão chamada Lilico, né? Só que ao mesmo tempo que ela ganha fama e destaque, ela precisa ir numa clínica clandestina para poder sempre ficar com seu corpo nos trinques, e em meio a isso a gente vai ver, né? A sua assistente errada, agora eu esqueci o nome desse, chama Japonesia, tem dificuldade, certo? A sua assistente errada, ela fica o tempo todo, é, é, Rada, é isso mesmo, a Lilico fica o tempo todo enchendo o saco dela, né? Mandando ela fazer as coisas mais esdústulas, inclusive isso de chupar, né? A tabaca dela, e isso vai envolver até o namorado da própria Ada mais adiante, né? Ficam os dois numa relação de dependência de dominação, certo? Então a gente vai vendo isso enquanto dois investigadores da polícia investigam essa agência, certo? E vários outros fatores, né? A Lilico tem um namorado rico, aí vai se relacionar com ele, enfim, são muitas coisas que acontecem ao longo da história, coisas acontecem, certo? Então é isso, o vídeo do Alexandre Link deixou um panorama bastante interessante, eu pensei, porra, quero ler isso aí, só que quando eu comecei a ler, eu achei um saco, eu disse, meu irmão, isso aqui é sobre o que, velho? A mulher é uma assassina, a mulher é uma psicopata, é o que? Eu não entendi direito qual era do gibi, certo? Só que aí eu larguei de mão, velho, faltando dois capítulos pra terminar, eu larguei de mão esse gibi, eu achei, meu irmão, que saco, vou ler outra coisa, né? Aí eu precisava fazer, terminar alguma coisa pro canal hoje, aí eu disse, vou ler essa merda hoje de tarde, né? Aí, até porque foi uma leitura tarde, eu tava com o tempo livre, né? Uma leitura, assim, rápida, aí eu comecei a ler, cara, e assim, e gostando muito dos surtos da Lilico, são muito engraçados, a Lilico é como se fosse uma Bruna Grifal, do BBB 23, mais surtada ainda, só que aí o que acontece, velho? Cara, não é que a história é boa, bicho, eu achei o gibi, né? Aí quando eu fiz uma leitura calma, eu achei que o gibi, né? Além dos surtos sádicos da Lilico, ele dá um panorama bastante interessante sobre sadismo e dominação, e como eu falei da relação da rada com a Lilico, né? Uma relação de desejo, de dominação, né? Uma coisa meio sadomasou, certo? E também a gente vai ver ao longo do gibi o mais importante que é essa coisa entre desejo e consumo, isso é escancarado ao longo da série, principalmente nos trechos onde mostra as garotas, né? Admirando a Lilico, lendo revista de fofoca, etc, certo? Depois o gibi vai ficando cada vez mais simbólico, né? Vai ficando muito mais doido, lembra até Twin Peaks, uma hora em que a Lilico, depois de encarar o investigador, ele tem uma viagem com, ela tem uma viagem com ele, né? Pensando nele, num cenário que lembra muito Twin Peaks, né? E olha que eu nem vi essa série, gosto bastante, certo? Ao final, né? Eu já estava engajado na leitura, né? Passando as páginas com cuidado, lendo, lendo, né? Com atenção e não certo se entendia o final direito até agora, hein? Certo? Um final aí que deixou uma pulga atrás da orelha, né? Deixou um prego na minha cabeça e isso é que é bom no gibi, afinal de contas, né? Esse gibi que provoca você, que desafia o leitor, é o melhor. Ao final do gibi, eu me dei conta, isso aqui, cara, é um gibi com clima de investigação, traição, crime, sexo e violência. Fazendo de Helter Skelter um verdadeiro noir, né? É um mangá de noir, é uma história de noir. É meio merda ficar botando em caixinha, né? Dizendo, ah, o gibi é isso, o gibi é aquilo, né? Essa aqui é a cena que lembra Twin Peaks que eu falei. Se não for, né? Me corrijam aí, certo? Então é isso, cara. É um gibi que pode-se dizer que é um tanto quanto noir, né? E aí sacando qual é da história, aí eu, pô, achei legal, achei legal mesmo, né? A arte da Kiyoko ou Kazaka ainda é uma merda, né? Mas esse estilo dela, não convencional, né? E feio ao mangá, né? Dá o toque certeiro que a história precisa, né? Ela é muito... Mas ela pode não ter uma arte bonita, né? Exceto quando ela faz aquelas pinturas, né? Aquelas pinturas que ela faz no começo do gibi, né? São maravilhosas. A autora pode não ter uma arte bonita, mas ela tem uma sensibilidade para algumas cenas, uma narrativa muito boa, certo? Esse gibi foi finalizado em 95 e logo depois, essa autora, a Kiyoko ou Kazaka, foi atropelada por um bêbado filho da puta, certo? E desde aquela época, pronto, essa aqui é uma boa pintura que ela fez, certo? E desde aquela época, coitada, não se recuperou ainda, certo? Totalmente. Ela ainda desenha, faz alguns rabiscos, mas nada como um mangá, esperando aí que ela volte a produzir algo para o nosso deleite, certo? E essa história ganhou, em 2012, uma adaptação para o cinema. Vou botar o link no vídeo também, na descrição, né? Do vídeo do Alexandre Link, do quadrinho na sarjeta, que se não servir o meu vídeo porcaria para deixar o Stiga para ler, o dele com certeza vai. Mas eu recomendo vocês entrarem de cabeça nessa obra, que vale muito a pena. concordam, discordam, dizem o que acharam nos comentários, se inscrevam no canal, aperçam as notificações, obrigado a todos pela paciência e saudações.